Tudo começou em 24 de outubro de 1967. A entidade, sem fins lucrativos, atendia jovens de família vulneráveis, preparando os garotos para o exercício da cidadania e para o mercado profissional. Uma curiosidade, na primeira turma formada na Arpron, havia cerca de 50 garotos. A maioria, engraxates que frequentavam as praças centrais da cidade. Em parceria com a Polícia Militar, eles passaram a desenvolver um trabalho como auxiliares no serviço de trânsito. Daí, surgiu o apelido carinhoso de Guardinhas. 50 anos depois, a Arpron continua na missão de promover o bem-estar e, principalmente, a qualificação de adolescentes de 14 a 18 anos. Tem o reforço de português e matemática, que sempre é preciso. Tem a informática, que eles adoram mexer no computador. A iniciação de contabilidade, de noções de fiscalização, de gerenciamento, auxiliar administrativo, repositor de estoque, operador de caixa. Além das matérias de etiqueta, de bons costumes, as conferências. Toda semana tem conferências de pessoas que iniciaram a vida também com dificuldade e acabaram tendo sucesso nas suas atividades. Medina conta sobre outras atividades desenvolvidas pela entidade. Eles participam de programas na biblioteca, frequentam teatro, sessão de cinema gratuita. Esses movimentos de contra-agressão contra a mulher, contra-agressão, eles participam também. E eles têm uma participação muito grande para incluí-los socialmente, que fique uma pessoa mais aberta e conheça também esse outro lado da vida. Noções de ética e de boas maneiras também fazem parte do conteúdo tratado em sala de aula. Como montar um currículo, como que vai no dia de uma entrevista de emprego, a vestimenta deles, o relacionamento interpessoal com eles, tanto dentro como fora, que é muito importante. Atualmente, meninos e meninas ficam cerca de três meses no centro de convivência até serem encaminhados para trabalhar em empresas da cidade. Lohana é uma dessas alunas e fala sobre o seu aperfeiçoamento. Eu já aprendi a perder vergonha, timidez, aprendi também a ter muito respeito. Não que eu não tinha, mas assim, eu também às vezes era muito nervosa, sabe? E aqui eu aprendi muito a diminuir isso. Milhares de jovens que foram atendidos pela Arpron têm histórias de superação. A coordenadora também tem um vínculo especial. Eu entrei aqui na Arpron, no caso, com 17 anos, né? Na época, eu fazia faculdade de serviço social, entrei como estagiária da assistente social. O tempo foi passando, fui efetivando, me formei, né? Fiquei como assistente social e hoje, vai fazer quase dois anos, assumo a coordenação da Arpron. Facilita, diariamente é uma gratificação, assim, não tem nem palavras que explica isso. É muito gratificante ver o que a Arpron, o que nós fazemos pelos adolescentes. E eu uso muito também a minha história, como de alguns funcionários que puderam crescer, ficar e se manter num trabalho. Obrigado.